Mas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a bris E me diz que é impossível ser feliz sozinho Na primeira vez Era a cidade De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver É impossível ser feliz É impossível ser feliz Ainda não Vem de mansinho Ao final Convido Ainda não Dois Amém. 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 Amém.